Hoje no Kriptonita Notícias eu falo só de notícia boa aqui, chega de notícia ruim Vamos falar de novidades na série de Superman & Lois Que tá pra estrear, mentira que eu não sei nem a data Vamos falar de Era Venenosa em Aves de Rapina 2 E vai ter até isso aqui ó, cadê? Digimon, Digitais, roda a vinheta! Seja muito bem-vindo ao Kriptonita Notícias Aqui você sabe, a gente fala das maiores informações que aconteceram na última semana no mundo nerd Tá? Se você tá chegando agora, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta e segue a gente no Insta Tudo bem? Topo! E vamos começar falando da próxima série do Arrowverse da CW, que é quem? Superman & Lois A série ainda não tem data pra estrear, ainda nem começaram as filmagens Porém, já estão fazendo a escalação do elenco da série Além da Lois e do Superman, que já apareceram em vários episódios de Supergirl Foi escalada a atriz que viverá a Lana Lang na série, que é a canadense Emanuele Shriek E não só ela, como o marido da Lana Lang, o Kyle Cushing Que será marido da Lana Lang e chefe do Corpo de Bombeiros de Smallville Será vivido pelo ator Eric Valdes Os produtores falaram que esse marido da Lana Lang aí vai ter inimizade com as pessoas que vêm da cidade grande pra Smallville Mostrando que, com certeza, ele vai ter uma certa desavença aí com a Lois e com o Clark, né? O Superman E mostrando que teremos um pouquinho de Smallville nessa série Eu tô ansioso pra essa série, tá? Já que a gente não tem um filme do Homem de Aço Vai demorar pra ter filme do Superman Que vem uma série aí do Super com a Lois Vem, vem, vem em mim Vem em mim Vem a mim! Eu estou aqui agora! Galera, você lembra disso aqui, ó? Isso aqui é Digimon Passava na Globo A Angélica vestida de Seu Madruga cantando lá Você lembra? Eles vão se transformar Para o seu mundo salvar Eu adorava Digimon quando era criança, gente, adorava Só que eu só adorava a primeira temporada, né? Que mostra lá os sete Digi Escolhidos Que depois eles viram oito, né? Cada um tem o seu Digimon As Digi Evoluções são sensacionais Depois eles fizeram uma segunda temporada lá Que é no mesmo universo, né? Eles já estão mais adultos Tem novos Digi Escolhidos Segunda temporada também é legalzinha Mas a partir da terceira ficou, ó Uma bosta! Há dois anos atrás eles resolveram fazer o Digimon Tri Que eram alguns episódios mostrando os Digi Escolhidos Que a gente já conhece O Tai, o Matt, a Sora O Joe e o Izzy Mais velhos Também deu um certo rebuliço na internet Mas não foi grande coisa Porém, meus amigos Semana passada estreou Digimon Adventure Que é nada mais, nada menos Que um reboot da série Com os mesmos personagens E os seus Digimons respectivos O anime traz várias coisas novas Pro universo Digimon Que, por exemplo, digitalmente Eles estão no ano de 2020 Lá com cada um tem um tablet Tem um celular que dá pra ver TV Sabe? A tecnologia mudou muito E isso pro mundo do Digimon Que são seres digitais É essencial Só que traz as coisas clássicas Que a gente tava acostumado ver no Digimon Só que lembrando, gente, que é o reboot Então as crianças se conhecem tudo de novo Eles não se conheciam antes A história começa do início Mas do jeito que a gente gosta O primeiro episódio é focado no Tai e no Agumon E vale muito a pena Você que é fã de Digimon Assista, pelo amor de Deus Vou deixar até aqui, ó O link na descrição desse vídeo Pra assistir o primeiro episódio Que já está disponível E eu estou ansioso pro segundo Que demais! A diretora do filme Aves de Rapina, Kei Tian Andou dando umas entrevistas Dizendo que pretende fazer Uma continuação para o filme, né? É o primeiro filme Não foi um sucesso de bilheterias Nem perto disso Porém as críticas gostaram do filme Eu gostei do filme Você gostou do filme? E nessa sequência Ela quer colocar também Uma personagem muito importante Dos quadrinhos do Batman Que é a Era Venenosa Pra quem não sabe Nos anos 90 A Era Venenosa e a Arlequina Começaram uma grande parceria Lá no desenho animado do Batman Onde surgiu a Arlequina E em 2015 Nos quadrinhos Elas assumiram um romance Que se popularizou muito E a diretora Quer exatamente fazer isso Colocar o romance das duas Nas telas do cinema Eu gostei da ideia A dinâmica das duas personagens É sensacional Tanto nos quadrinhos Quanto na animação E seria muito legal Ver elas no cinema Assumindo esse romance E a Arlequina mandando Hashtag chupa coringa E que morra Não tomei ai mesmo Bom e pra terminar Gente última notícia rápida Queria falar Que a Anitta Não vai fazer live Na quarentena Falei que eu só ia dar Notícia boa aqui Então mais uma notícia boa Só pra fechar com chave de ouro Aqui Que ela não mude de ideia Pelo amor de Deus E se você gostou desse vídeo Tão ansioso Por Superman And Lois Vai ver Digimon Que era venenosa Em aves de rapina Comenta aqui Deixa o like Se inscreve no canal Segue a gente no Insta E Um beijo na alma Vamos terminar com ele Que já virou freguês Do Kriptonita Notícias Terry Crews Tocando na flauta Make a woman Don't don't Walking fast And I need you And I miss you And now I wonder There we go